Eu não quero relaciar, muito confiante em casa Amar-se salvados, mas não nos encontramos Se eles trocaram o pai E há o poder dos capítulos Ele não tem a raça escondado E susto para pelear Contra os tardos do mar Tengo escada de poder Eu na altura de pieza a cabeça Venceré e ganharé Para celebrar o poder Cantaré, para celebrar o poder Dançaré, para celebrar o poder Libra e Natan Elfzigate O poder quando 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 Andorre